Não Vou Jogar Que seja dor Nosso amor, nossos jardins Teatro no japonês Onde o ator É ao mesmo tempo atriz Vestes da mesma nudez E o Belmondo Como um Pietro Lefour Só no cinema francês O seu Bardot Belomício de xampu Fica bem nas cv's Melhor viver Nosso papel bem normal E a vida nos reservou Interprovar Nosso bem e nosso mal E ter espiço em diretor Chega de representar O que nós não queremos ser Não vamos nos transformar Num casal com lixê, num clichê Melhor viver Nosso papel bem normal Que a vida nos reservou Interpretar Nosso bem e nosso mal Sem destri, sem diretor Não vou jogar Meu destino com o seu Não vou jogar Meu destino com o seu Oh, 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 oh Não vou jogar meu destino com o seu Não vou jogar meu destino com o seu Não vou jogar meu destino com o seu